Conforme dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Essas pessoas enfrentam diversos desafios, que vão desde a dificuldade de locomoção até a inserção delas no mercado de trabalho. Em Santa Catarina, a Associação Catarinense para a Integração do Cego oferece, através do desenvolvimento educacional, mais autonomia e inclusão para essas pessoas. O trabalho deles é cheio de amor, merece ser visto, divulgado e principalmente sentido. Nosso convidado é o Henrique Salles Rosica, presidente da SIC. Fique com a gente que o Rede de Inclusão já está no ar. Bem-vindo, Henrique. Obrigada pela participação e disposição em contar a história da SIC para a gente. Obrigado, Michelle, pelo convite. São 45 anos de SIC, muita história aí para contar, né? Sim, são 45 anos de história e também de muita luta pela deficiência visual. Na verdade, é uma história que já começou com pessoas com deficiência visual, que queriam o bem e a inclusão de outras pessoas, e tanto que ela é criada e dirigida por pessoas com deficiência. Sim, a diretoria, tanto a presidência como a diretoria executiva, são compostas por pessoas com deficiência. E o mentor de tudo, o professor Adilson Ventura, é muito conhecido, foi, ele faleceu em 2010, né? Ele era professor de história e também cego. E ele tinha um sonho e deixou para nós esse legado, que é a SIC. Então, começou lá em 1977, né? Correto. Quantas pessoas já passaram nesse tempo de SIC? Tem como ter uma ideia, mais ou menos, Henrique? Creio que, no princípio, não havia registros. Mas, do momento que começaram a ser registradas, nós calculamos em torno de 3.500 pessoas já passaram pela SIC. E o que a pessoa com deficiência visual encontra hoje lá na SIC? Claro que muita coisa já mudou, né? De lá até hoje, mas quais são os serviços que vocês oferecem? O principal é a reabilitação. As pessoas chegam na SIC já com a perda visual total ou é uma perda já... Ela sabe que ela vai ficar cega. Então, é um processo de reabilitação. Ele começa com uma triagem e nessa triagem tem uma entrevista com cinco profissionais. Esses profissionais vão analisar qual é a maior dificuldade dessa pessoa, o que ela precisa naquele momento. E, geralmente, ela começa com a mobilidade, orientação e mobilidade. Ele vai aprender a usar a bengala, ou seja, ele vai aprender a ser cego. Depois, temos as aulas de arte, artesanato. Nós temos aula, oferecemos aula de computação, o braile, que é importante. Libras, porque também temos, hoje, um público que é surdo-cego. Então, a libra tátil é importante nesse processo. Temos a área de esporte, cultura, lazer. Temos atletas, medalhistas, atletismo. Também, é um jiu-jitsu, judô e dança. Então, a pessoa com deficiência visual, estando matriculada na SIC, ele tem tudo isso à sua disposição. Não esquecendo da profissionalização, porque nós encaminhamos essas pessoas no mercado de trabalho. Que também é super importante falar sobre isso, essa inclusão das pessoas com qualquer tipo de deficiência no mercado de trabalho, né? Correto. E é uma dificuldade. Apesar de termos legislação que obriga as empresas a contratar. Ofertarem as cotas, né? Isso. Tem uma cota. E, então, aí entra um trabalho muito importante, que é uma parceria que nós temos na SIC, que é o Ministério Público do Trabalho. Ele é muito atuante. E ele nos dá essa abertura para que nós consigamos, por meio do Ministério Público, encaminhar currículos. e ele nos fornece também nomes de empresas que estão necessitando dessa mão de obra. Fazem uma ponte. Fazem uma ponte. E isso tem dado um bom resultado. Nós conseguimos colocar por ano em torno de 25 a 30 pessoas no mercado de trabalho. São pessoas com deficiência visual. E para atender todas essas pessoas e para ofertar todos esses serviços que o senhor acabou de colocar aqui para a gente, quantos profissionais atuam dentro da SIC hoje? Nós temos hoje 26 professores treinados e especializados na educação especial. Nós temos 20 funcionários da parte administrativa. Então, são ao todo 46 funcionários. E quantas pessoas atendidas mensalmente? Nós temos hoje matriculadas 230 pessoas. Sempre tem movimento ali. Sempre. Não significa que esses alunos estejam lá todos os dias. Alguns têm três aulas na semana, duas, até uma. Depende da necessidade dele. Então, esses 220 não estão todos os dias. Mas, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana vão estar. Recebem o atendimento e estão lá. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente vai compartilhar agora que mostra um pouquinho mais sobre o trabalho da SIC. A gente vai, para você entender em casa, do que a gente está falando aqui e quão especial é esse trabalho que não é só para ser visto, ele é para ser sentido também. Nós somos a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Acolhemos pessoas de todas as idades com uma equipe de profissionais trabalhando na orientação e movimentação do dia a dia, no desenvolvimento de atividades físicas e estimulando os demais sentidos. Aqui, aprende-se a simbologia Braille e disponibilizamos o acesso à comunicação alternativa e a informática educativa. Com o apoio pedagógico, incentivamos a iniciação ao trabalho, uma busca incansável pelo aprendizado, desenvolvimento e transformação do indivíduo em um movimento inclusivo, respeitando as diferenças de cada um. Seja você também um guia nesta caminhada. Colabore conosco. Banco do Brasil. Agência 5201, dígito 9. Conta corrente 357-645-0. Com este pequeno gesto, você estará disseminando a ideia da visibilidade da pessoa com deficiência visual. Realmente superando desafios e sendo protagonistas da sua história. Acho que isso é importante a gente destacar. Correto. O que a SIC promove e leva para essas pessoas a possibilidade de verem, assistirem, sentirem a vida de uma forma diferente, né, Henrique? Correto. Henrique, vamos falar então também que eu acho que um dado aqui que é muito importante, que a SIC é um centro de referência nacional na área da deficiência visual. Que título importante, né, para Santa Catarina, inclusive. Sim, a SIC é uma referência também na América Latina. E, no princípio, a SIC recebeu, inclusive, recursos para a sua construção do exterior. Nossa, lá atrás, lá já, já haviam pessoas de fora olhando o trabalho de vocês. Sim, é o trabalho desenvolvido pelo professor Adilson Ventura, né. Ele era a referência, na época, na deficiência visual. Muito interessante isso. E, inclusive, já que a gente falou agora de recursos e de olhares para a SIC, a gente pode chamar a atenção agora aqui, né, Henrique, de como que a associação sobrevive, então, para poder oferecer esse serviço, que é gratuito para quem participa, né? Sim, as pessoas, elas têm o atendimento gratuito. Inclusive, a maior parte permanece o dia todo na SIC. Elas recebem três refeições diárias. O café da manhã, o almoço e o café da tarde. Também, todo o apoio no que diz respeito a algumas famílias carentes, né, tem o apoio psicológico e também da assistente social. É visto não só a pessoa que está ali, não só o aluno. É visto todo o entorno, onde ele vive, a família que ele participa, é um acolhimento 100%, né? Sim. Inclusive, temos uma referência que são crianças. Nós temos hoje 38 crianças deficientes visuais. Então, são acompanhadas pela família, pelos pais. Porque não adianta você fazer todo aquele trabalho somente na escola, na SIC. A família tem que acompanhar, porque ele tem uma continuidade na sua, na casa, né, com a família, junto com a família. E de onde vêm os recursos, então, Henrique, para manter a associação? Esses recursos são da seguinte forma. Nós temos associados que contribuem mensalmente com um valor que vai a partir de R$ 10. Nós temos também convênios, convênios com os municípios de Florianópolis e de São José, através das secretarias de assistente social e da educação. Também, junto à Fundação Catarinense de Educação Especial, Eu ressalto que, no Brasil, é o único estado que tem uma fundação desse porte, dedicado exclusivamente à educação especial. E essa fundação é que fornece os nossos professores. Olha, só uma parceria bem importante aí, né? É uma das nossas... Eles também são referência, né? É a nossa maior... É o nosso maior convênio. E também, pessoas, tanto físicas como jurídicas, também a SIC está aberta a receber recursos, doações, doação afetiva, que eu falo também, né? Como que as pessoas podem contribuir à sociedade como um todo para que esse trabalho continue sendo valorizado e disponibilizado para as pessoas com deficiência visual? Então, existe também... Nós temos convênio com a Celesc. As pessoas podem assinar uma autorização e a sua contribuição pode vir junto à sua conta de luz. As têm também pessoas que, voluntariamente, não todo mês, mas algumas fazem isso todo mês, depositam na conta da instituição, ou por PIX, ou transferência bancária. E a gente sabe que por lá também acontece um brechó, né? Nós temos um brechó que funciona no horário comercial. Nós aceitamos doações. São doações de roupas, calçado, bijuteria. Tudo nós aceitamos. E nós conseguimos, com esse brechó, atender toda a comunidade da Vila Cachoeira, que é ao lado, e o resultado obtido com a venda desse material doado, nós conseguimos pagar algumas contas, como conta de luz, água. E isso é muito importante. Vem ajudar bastante. E esse brechó, então, a população pode tanto levar as roupas, doar, fazer essa doação, como passar lá, comprar. Também é uma rede que está ajudando, né? Por um preço mais acessivo, sai todo mundo ganhando, né? Correto. Henrique, acho que vale só a gente destacar também sobre a biblioteca de vocês, que é bem especial, né? Então, o ano passado conseguimos inaugurar a biblioteca. Ela foi uma parceria junto ao Ministério Público Federal, pela Sétima Vara. Essa biblioteca, ela teve, ela foi orçada em 300 mil reais. Nós temos hoje uma biblioteca que eu creio que é a única no Brasil, exclusivamente dedicada à pessoa com deficiência. Ela é totalmente automatizada. Temos um acervo enorme de audiolivros, livros em braile, né? Que atende, mas também atende à comunidade. Aberta ao público. Aberta ao público. Não são livros didáticos. São livros de cultura, literatura. Sim, literatura. Principalmente, nós damos muita importância a ter livros de autores catarinenses. Inclusive, para mostrar que o acesso à cultura é possível a todos, quando existem outras pessoas por trás, associações como a SIC, oferecendo também um pouco mais de cultura e acesso mesmo a esses livros, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Correto. Obrigada, Henrique, pela participação e por contar para a gente a história da SIC. Obrigado, Michele. E fica aqui o convite à comunidade, o convite a todos. Nossas portas estão abertas para divulgar o nosso trabalho. Venham conhecer a SIC. Vocês vão ficar encantados. Parabéns, mais uma vez. Vida longa ao projeto. Obrigado. A gente vai deixar também aqui o site da associação. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Legenda Adriana Zanotto